João Ubaldo Ribeiro, de Livro Novo, Miséria e Grandeza do Amor, de Benedita, editora Nova Fronteira. Tá bonita essa capa também. É, esse foi o livro que saiu primeiro em forma de e-book, com perdão do anglicismo. É, em forma de e-book. É, e-book. E-book, é. É, livro anotório. Quer dizer, foi feito pela internet. É, foi, saiu pela internet, mas não foi um grande sucesso. Você teve o mesmo problema que o Stephen King teve, das pessoas darem o download e depois não pagarem? Não, porque eu não lidei diretamente com esse negócio. Eu fui editora, me pagaram antes, e não, eu não tive problema nenhum nessa área. Mas não funcionou? Você acha que não funcionou? Não, porque, segundo me disseram, dava um trabalho medonho baixar o livro. Porque às vezes você precisava estar apaixonado por mim, perdidamente, para dedicar dois dias a baixar aquela porcaria e ler. Então, acho que eles desistiram. O livro só ia, perdão, ele só ia sair em forma de livro, assim, livro tradicional, agora em abril, mais ou menos. Mas eles anteciparam, desistiram. Desistiram? Acho que sim. Quer dizer, ainda dá para tentar ir lá, quem gosta. O, 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 não era página por página que a pessoa tinha acesso, não? Não, não, não. Baixava, eu acho. Eu, eu próprio, é. Eu mesmo nunca fui lá. Não, 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 nunca fiz a tentativa de baixar. Mas acho que você baixava o livro com capa e tudo e podia imprimir. Então, realmente, realmente dá um trabalho louco. É, é. Você continua passando e-mails mentirosos para os seus amigos, inventando vírus que não existem? Eu não faço isso. Ah, me falaram que você faz isso. Ah, eu sou um virólogo afobadíssimo, não é verdade? Já salvei diversos mentirosos dessa laia. É? É, porque eu não passo, não passo, eu só passo depois de checado. Não, mas... Eu recebo, eu recebo, eu recebo correspondência do Carnegie Mellon Institute, recebo correspondência da McAfee, da Norto e tudo quanto é. Todo mundo. Quando eu tenho certeza, eu passo. Não, porque me disseram que você, de vez, quando inventa um vírus terrível, diz, cuidado se você receber uma mensagem escrito, não sei o que, da Cinderela, não babaste, não baixe porque... Não, porque não abra porque é vírus. Quem inventa essas coisas é o Mário Prata e já me fez... Já foi dedado aqui. É. E aí ele fala que foi você. Não, foi ele. Ele que inventou, por exemplo, um negócio que quase me desmoraliza, que foi não poder usar telefone de celular na chuva. Aí ele mandou um e-mail terrível para mim, dizendo que se o Centro usasse celular na chuva ia ser retrocutado, ia ficar com o cérebro torrado, uma coisa horrível. Mas como era do Mário Prata, eu digo, é o Mário Prata. O Mário Prata está lançando um livro agora também, que foi um livro primeiro, também começou pela internet. Fez uma maluquice que eu não faço, deixar as pessoas assistindo. Entrarem, assistindo. Agora, você continua brigado com os computadores? Não, eu até sou um micro razoável, eu faço, mas é onda. Agora, é uma máquina primitiva, odiosa e enervante, isso é verdade. Então, agora, me explique, né, adjetivo por adjetivo. Por que primitiva? Primitiva porque você... Isso até houve o cérebro discurso de um cara da GM, que tocava mais ou menos, e alguns desses pontos que eu vou tocar. Você já imaginou, você estava dirigindo o seu carro, por aqui por São Paulo, e acendo a luzinha assim. O volante acaba de cometer uma operação ilegal e será trancado. Você vai e cai no Tietê. Você vai debrear, como falou muito... Quem foi que falou muito debrear? Acho que tanto o Caetano quanto o Lobão. Foi o Lobão que falou muito. O Lobão falou, pois é. Você vai debrear, você tem que conhecer todos... Ninguém sabe o que é uma debreagem, a não ser o mecânico do automóvel, o que é uma embreagem, a não ser o mecânico do automóvel. Mas, no computador, você tem que saber o que é. Apague tal programa, saia de tal programa, entre não sei o que, faça não sei o que, para você simplesmente obter um resultado mais ou menos equivalente ao que eu teria se estivesse dirigindo o carro, debreando o carro. E várias outras... Tem uma vantagem. Tem uma máquina muito primitiva ainda. Tá bom, mas se, por exemplo, se o carro enguiça, ele enguiçou mesmo, parou, você tem que ir embora a pé. O micro não, é só você desligar e ligar de novo que ele sai funcionando. O carro não acontece. Não sai não, não sai não, não sai não. Não sai não, não sai não. Não sai? Nem sempre. O meu, graças a Deus, até hoje. Você usa o Windows? Uso, uso, claro. Você também, né? Eu também, infelizmente, uso. Olha, pode ter, claro que tem... Até na mão do Bill Gates já deu problema, né? Já deu problema na inauguração na mão do Bill Gates. Mas tem alguma coisa melhor? Não tem. Não. Ah, o Lino, que você é melhor, porque não sei o que, mas não tem ainda aplicativo. É verdade, isso é verdade, é uma diferença muito grande, de quando eu comecei a escrever para agora, a diferença é enorme. Não, e outra coisa, quer dizer, pelo menos para mim, que escrever a máquina, mesmo na IBM, eletrônica e tal, era um mistivo, eu acabava exausto. E no computador virou uma coisa quase lúdica, você quase que brinca. É, mas, agora, eu tenho pensado sobre isso, eu tenho um vizinho meu na Alemanha, escritor que eu já usava computador nessa época, que eu sou dos pioneiros, apesar de não parecer, mas sou. Ele me disse que ouviu falar que o computador altera o estilo das pessoas. Eu digo que isso não acontece. É isso, porque o computador é melhor do que o lápis. Não, altera. Para melhor. Talvez não, não necessariamente. Você já, não sei se já lhe aconteceu, por exemplo, trabalhando, seja escrevendo, porque você também escreve, seja fazendo outra coisa qualquer, se já lhe ocorreram certos aperfeiçoamentos, que depois se revelaram não aperfeiçoamentos, mas, mas, defeitos naquilo que você tinha feito originalmente. Ou seja, você deu uma melhorada. Abarrocou demais. Abarrocou, por exemplo. No texto do computador fica fácil demais mexer. Não, está certo. Mas em compensação, quer dizer, eu acho que aí vai de pessoa para pessoa. Porque a minha relação com a máquina de escrever era terrível. Quando eu acabava de escrever, era um alívio. E no computador eu não sinto, quer dizer, você provavelmente, você bate com os dez dedos e rápido. Não, três dedos assim, agora rápido. E converte-se enquanto lápis. Não, eu bato rápido, mas com, que nem um aranha, assim, com esses seis dedos. Na máquina era o inferno, carbono. Ah, não, aquilo é o horror. Ah, eu cheguei a escrever, a família Atrapa a gente escrevia direto, em papel de mimeógrafo. E terminava todo azul, ficava bonito. Aquele de álcool. De álcool. É, horrível. Agora, vamos falar do livro um pouco. Esse livro, quer dizer, para baixar um livro desse tamanho pela rede, realmente... Agora, você sabe que eu pensei que ele era pequenininho, eu tomei o maior susto. Porque o que as editoras não fazem, eu pensava que ele era muito humilde. Como diz a Raquel de Queiroz, é livro que fica em pé. É. Porque a mãe dizia para ela, você tem que escrever livro que fica em pé. Meu avô me dizia sempre isso, porque... E eu escrevi, viu, o povo brasileiro... Queiroz, eu sempre me pergunto, você já leu alguma vez? É, você me pergunta, eu fico indignado. Toda vez ele me pergunta. Eu escrevi, viu, o povo brasileiro, por causa disso. Porque meu avô me deixou esse trauma. Eu disse, livro, meu avô era português. É uma coisa que se põe em pé e fica em pé. Ah, certo? E coisa que se pode aplicar a outras coisas. Mas, no caso, eu estava sempre indo a livros. O Vivo Povo, o Vivo Povo Brasileiro, antes de mais nada, é um livro inesquecível. Não só uma leitura obrigatória, como é inesquecível. E eu fiquei indignado quando você me perguntou se eu tinha lido. Eu sempre pergunto aqui, né? E esse livro aqui? Esse livro eu não li ainda. Me conte um pouco do livro. Esse livro tem mais ou menos um final surpresa. De forma que eu não posso contar tudo. Não conte o final, pelo amor de Deus. Mas eu dou umas dicas durante a narrativa. Mas é a história de um cidadão itaparicano da década de 50, fim da década de 40, mais ou menos, que era muito abastado. Tinha lojas, tinha fazendolas e coisas assim. E que tinha uma mulher em cada vilazinha de Itaparica. Ou várias em cada vilazinha da ilha. E era casado com uma santa, uma verdadeira santa, chamada Benedita. Uma mulher admiradíssima pela coletividade. Porque suportava aquele opróbrio. E até mesmo quando um filho ilegítimo dele quis entrar para o seminário, o seminário exigiu que o menino se apresentasse com a set... e que foi me deixá! E aí a O que é isso?